Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo e estamos de volta com o Oxygen Norte Included na nossa base em Arbórea, para a gente ir testando as novas mecânicas, porém eu queria pedir perdão para vocês, que eu cometi um pequeno vacilo durante a gravação desse episódio, que foi de não desmutar o microfone, ou seja, eu fiquei falando durante quase 40 minutos o episódio inteiro, até eu me tocar que o microfone estava mutado, tá? Mas eu vou fazer um resumo para vocês do que eu falei durante o episódio inteiro, tá? Eu queria terminar o viveiro dos Drecos, ou seja, eu queria deixar o Lírio Milagroso funcionando, germinando para os Drecos comerem, assim como a pimenta coquinho também, para a gente poder durante o episódio aguardar o... liberar o engenheiro mecatrônico, para já no próximo episódio a gente começar a mexer com o viveiro das bolhas, tá? Para a gente começar a fazer bolha barulhenta, tá? Para produzir o... a barrela, né? Para a gente poder plantar o alface mais tranquilo aí, tá? Fora isso, o resto do episódio eu fui praticamente fazer a mesma coisa que eu sempre faço, né? Eu vou comentando as coisas que eu tenho para... que eu tenho... que eu estou fazendo durante o episódio, tá? Eu puxei a água poluída dali, quente... água poluída não, desculpa, água salgada quente para cá, para o lado direito, né? Para perto do Lírio, para poder aquecer lá o bioma, mas provavelmente eu vou trocar o viveiro de Drecos de lugar, tá? Provavelmente eu vou mandar ele para outro ponto aí, no lugar onde essa água salgada possa passar mais facilmente, tá? Então, desculpa aí, foi mal pelo vacilo, tá? Curtam a música que eu vou deixar rolando aí A gente se vê no próximo episódio Valeu e... Falou! Tchau! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. 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 É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dá aquela balançada no sino para ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Obrigado.